A mobilização concentrada na Praça Deodoro, centro de São Luís, busca soluções para os problemas que afetam esses grupos e bairros periféricos. E a gente está aqui, está lutando pelos nossos direitos, cada um de nós, cada um que é um objetivo. Mas os quilombos e os indígenas lutam mais para o território, porque esse é o território deles, eles não tem nada. A mobilização de luta iniciou há 12 anos, por iniciativa do movimento de hip-hop do Maranhão Quilombo Urbano. A ideia, segundo esta militante, tem tido bons resultados, mas ainda há muito para conquistar. A ideia de se fazer uma marcha da periferia foi de mostrar para a sociedade em geral que a periferia está unida, é fortalecida e consegue se juntar para reivindicar pelos seus direitos, apesar das rivalidades que a gente sabe que existem. Além do Maranhão, movimentos de outros estados do país também aderiram à marcha. O povo precisa viver, precisa plantar, não está pedindo mais do que a demarcação de suas terras. E a gente vê que cada vez os grandes latifundiários ocupam essas terras e o povo também está sendo criminalizado. A marcha da periferia segue até o dia 25 de novembro. Aqui em São Luís, o encerramento acontece na Casa Cultural Novo Quilombo, no bairro da Liberdade.